Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A ministra Carmen Lúcia assume hoje a presidência da república, já que o presidente Michel Temer viaja para o Peru. O repórter Ney Pereira está na base aérea de Brasília, onde ocorre a transmissão oficial de cargo e traz os detalhes. A transmissão do cargo é aqui na base aérea de Brasília. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume nesta sexta-feira e deve ficar no cargo até este sábado. Ela fica na presidência do país porque o Brasil não tem vice e os presidentes da Câmara e do Senado também estão em viagem ao exterior. Hoje e amanhã, o presidente Michel Temer participa da Cúpula das Américas em Lima, no Peru. Durante o evento, os chefes de Estado e de governo vão discutir temas de interesse comum. De Brasília, Ney Pereira. E como disse o Ney, a Cúpula das Américas começa hoje em Lima, no Peru. Além de participar da abertura oficial do encontro, o presidente Michel Temer também terá encontros bilaterais. O repórter Paulo La Sálvia está na capital peruana e traz os detalhes. O presidente Michel Temer desembarca nesta sexta-feira aqui em Lima, no Peru, para a abertura da oitava Cúpula das Américas. O principal dia do encontro é neste sábado. É quando os chefes de Estado e de governo discursam nas sessões plenárias. O discurso do presidente Michel Temer está previsto para ter uma duração de sete minutos. Além da participação na oitava Cúpula das Américas, a agenda do presidente Michel Temer conta com reuniões bilaterais com os presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernandes, e do Chile, Sebastián Pineira. Outro encontro que deve ocorrer aqui em Lima, no Peru, é com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donorui. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. E o presidente Michel Temer realizou ontem uma reunião com a nova equipe ministerial para alinhar os trabalhos. Ele falou que é fundamental a continuidade dos projetos do governo e que muito ainda pode ser feito nos próximos meses. Temer convocou a reunião ministerial após as mudanças em sua equipe de governo realizadas em função da saída de ministros que pretendem disputar as eleições deste ano. Nesta semana, 11 ministros foram nomeados pelo presidente e, na semana passada, foram outros dois. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos, naturalmente, ao trabalho. Ao longo do discurso que fez para os 29 ministros presentes, Temer listou as ações do governo em diversas áreas e falou sobre os resultados obtidos na área econômica. Nesses menos de dois anos de governo, quando se fala, doutor Ila, na inflação que caiu a menos de três pontos, quando se fala dos juros, que estavam lá num patamar elevadíssimo e vieram a patamares jamais observados no nosso país, quando se fala do teto dos gastos públicos e vejam que nós estamos obedecendo ao teto de gastos públicos. Isto gera confiança e credibilidade, e é a confiança e credibilidade que gera os patamares recordes que têm sido obtidos pela Bolsa de Valores. O presidente Michel Temer fez questão de pedir continuidade dos projetos aos novos ministros e destacou que ainda há muito trabalho a ser feito nos nove meses que restam ao governo. O que os senhores vão fazer, e muitos já estavam no ministério, os senhores vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu quero dizer que também nesse período nós teremos coisas novas, pode haver programas novos, eventos novos, porque afinal nós temos um ano e onze meses de governo e na verdade nós temos praticamente mais nove meses de governo, o que significa que muito se pode fazer. O recado foi bem recebido e ao final da reunião os ministros confirmaram o compromisso de continuar as ações do governo. O caráter de continuidade ficou absolutamente assentado na reunião e é dessa forma que nós vamos fazer com que o Brasil continue avançando. Para que a gente preserve as conquistas que nós todos estamos hoje vivenciando, é importante a continuidade das ações de governo. Então é uma reunião também para que a gente possa dar foco, concentrar as ações na interlocução com o poder legislativo para aprovar temas importantes que estão em discussão. Então esse foi o sentido dessa reunião. Em 12 estados do norte e nordeste, as ligações feitas por orelhão para telefones fixos ou celulares não estão sendo cobradas. É que de acordo com uma determinação da Anatel, a operadora responsável pelos telefones públicos só pode cobrar pelo serviço se mantiver pelo menos 90% dos aparelhos funcionando na localidade. E nesses estados a regra não está sendo cumprida. Orelhão. Muitas crianças e adolescentes nunca ouviram falar. Eu não sei o que é o orelhão. Os adultos conhecem e já usaram, mas tem tempo que muitos não fazem ligação de um desses telefones públicos. Tem muito tempo que eu não uso um orelhão. Há uns 10, 12 anos no mínimo. Tem mais de anos. Tem bastante tempo que eu não uso um orelhão. E se você souber que é possível fazer ligações gratuitas a partir de orelhões da operadora Oi? Pois é, esse serviço está disponível em 12 estados da região norte e nordeste pelos próximos seis meses. E sabe por quê? A Anatel tem uma legislação que estabelece que a operadora só pode cobrar pelo serviço se 90% dos aparelhos na localidade estiverem funcionando. E nesses locais a regra não foi cumprida. São eles. Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, irá analisar os orelhões desses estados. Caso 90% deles estejam funcionando, a operadora poderá voltar a cobrar pelas ligações. A gente vai fazer uma nova aferição no final de agosto e fazendo essa verificação, os estados que tiverem melhorado vão sair da gratuidade. Caso algum estado piore, que hoje não está em gratuidade, mas que venha a piorar, ele vai entrar também nessa situação de gratuidade e vai passar a ter as chamadas de forma gratuita. Existem quase 800 mil orelhões no Brasil. Apesar do uso desses aparelhos ter diminuído nas grandes cidades, ainda são muito importantes para os moradores dos pequenos municípios. Principalmente nas regiões do norte, muitas do nordeste e algumas do centro-oeste, o orelhão, para algumas localidades, é a única forma de comunicação com o resto do mundo. Só tem aquele orelhão para poder fazer qualquer contato, sendo de emergência ou para conversar com algum familiar. Então, eles são muito importantes ainda para essas comunidades. O setor de serviços avançou 0,1% em fevereiro na comparação com janeiro. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O destaque foram serviços profissionais, administrativos e complementares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.